Vai começar o canal da Inês Vai começar o canal da Inês Vai começar o canal da Inês O canal da Inês O Cristóvão esteve aqui em casa, sabia? O Cristóvão? Esteve aqui em casa A gente começou Esteve aqui em casa A gente começou A sua amiga Vanessa não te contou não? Por que você tá assim A Vanessa não te contou Vai começar o inferno? Não, não, não Sem que de Jesus tem poder nem é assim Cláudia, vamos conversar Mas na hora da comida Porque você... Agora Esse é o momento que a gente tem pra conversar Pra dialogar, Cláudia Mas você não é Porque você tá nervosa, Cláudia? Porque eu tô com fome E vou continuar comendo Então fala Tá me deixando tão nervosa Que eu tô fazendo Damásscoa Você ficou chorando E aí? Tá uma polícia aí agora E eu vou falar, sabe o quê? Que tô mentindo Que você não me bate nada Porque eu te amei meu marido Se for te denunciar Eu vou denunciar Nem vizinho Nem minhas filhas Saúde Nem minhas filhas Nem minha família Entendeu? Obrigada, amor Que parol Quase, viu, amor? Peraí, peraí Só um momentinho Olha lá O Flamengo tá um dos melhores Que isso, meu Deus Por isso eu não gosto de ver Por isso às vezes eu não gosto de ver Os cara treinam todo dia, Cláudia Todo dia eles treinam Amor, amor, eles são os dos melhores Mas tá tão milionários Que é isso aí Por isso que quando eu jogo Pô, dou aula de gol Que isso, cara? Te amo Eu sou jogador, Cláudia E só porque não ficou Pra gente ficar mais rico Do que já é Cláudia, eu sou jogador, Cláudia Eu sei, porque não ficou Então ainda jogaram Assim eu ia ficar milionária Entendeu? Ia ficar milionária Me dá, esse é meu Ah, não, 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 não Porra foda Ah, mas que tão andando Dentro de casa, ó Pra isso que consegue errar Toca o bobo Toca no cara Amor, amor Eu sei, peraí Não é querer defender Porque eu também sou Flamengo, não Porque o Flamengo Arrasa, arrasa Amor, eles treinam muito Tem hora, amor Que eles ficam cansados, amor Mas Cláudia Eles ganham um milhão Dois milhões, Cláudia Amor, olha só Não vamos brigar Porque graças a Deus A gente não vai brigar Amor, escuta só Eles ganham milhões Eles ganham trilhões Mas amor O treino é muito forte O Gabigol é um dos melhores Junto com os outros Amor, é verdade, amor Porra, amor Eu sou dançarina Você também trabalha Com Segurança Junto do Cristófio Vocês trabalham muito A ver, você pega Noite, noturno Amor, imagine Um Gabigol Imagine Um Neymar Amor, isso não é fácil, amor Pra eles, pros treinos Entendeu? Olha lá Olha lá como é que o cara fica Pra lá e pra cá Mas ele tem que fazer o gol Então, mas você... Vai! Merda Quase, né? Caramba Vai ficar nervoso O Flamengo me deixa maluco, Cláudia Você com o Flamengo me deixa doido É o melhor time do mundo Então eles têm a obrigação de jogar bem, Cláudia Vamos! Gol! Não, não Quase, né, amor? Quase Quase Meu Deus do céu Prazer Qualquer dia eu vou te levar pra você ir no estádio, Cláudia A gente vai no estádio No Maracanã Mas se tiver do do rodário eu tenho medo, amor De briga Não, não, amor A gente vai ficar no camarote no Maracanã Ai, mano, se eu tenho medo, amor Saúde Saúde, amor Bebe, devagar, hein Para de estar um pingunço Flamengo Daí, Gabigol Lindo, lindo, lindo Mas você é mais lindo do que o Gabigol Obrigado, amor Claro Sabe que eu te amo, né, Cláudia? Eu te amo mais Eu amo você e o Flamengo Ah, mas eu também Te amo, mas eu amo pro Flamengo Sabe que eu te amo, né, Cláudia Sabe que eu te amo Eu sei, mas tá olhando pra lá, né Eu te amo, Cláudia Olhando pro gol, né Aham Vem cá Agora eu vou aproveitar que tá vendo Olha lá Amor, vai entrar Puxa liga Quase, Cláudia Amor, não vou ficar vendo isso até o fim da mão Fala, amor A gente vai no shopping, Cláudia Calma Peraí, amor Até esqueci Ai, de tu Não foi no shopping Vai varrer tudo Não pega no chão, não Porque no chão Não colhe que me escura do chão Amor Amor, eu vou te ver A gente vai comemorar a vitória do Flamengo no shopping É, mas eu Ai de você não me levar Porque eu te amo, amor Lembra quando você virou e falou Que a gente ia lá Naquele parquinho, meu amor No parque? É, no parque E você depois terminou o jogo Você não foi Você falou Amor, faz uma comidinha A gente teve que ficar em casa Hoje não Hoje você vai me levar no shopping Eu tava cansado, amor Tava não? Tava cansado Tava não Tu não quis ir mesmo Tu não quis ir Tu não quis ir Você sabe que eu gosto De sair com você Que eu amo Para a vitória Ali ó, como é que os caras estão marcando Olha lá Olha lá como é que estão em cima Mais em cima do Gabigol Que é o jeito que ele joga bem Olha pra isso Vamos pro Bruno Henrique Amor, o Bruno Henrique parece com o meu sobrinho, o Jonathan Ele é a cara do Joe Jonathan, amor Filho do meu irmão Frank Do meu irmão mais novo É a cara o Bruno Henrique Parece mesmo Amor, ele também joga, né? Parece mesmo Nego lindo Vamos, Diego Vamos, Gerson Mais lindo do que você Não tem nenhum Não tem, né, amor? Não Não tem Mas vem cá Naquele dia que você foi você E o Christophe E foi mais um amigo Tem mulher também no jogo Eu não fui nesse dia Não, não tem não Peraí, amor Falta um minuto Peraí, amor Falta um minuto Peraí, não adianta não Que não tem o quê, Mar? Não tem uma mulher no jogo Não tem não, amor Max, olha pro amigo meus olhos Só foi você E o Christophe E o amigo dele E eu tinha uma mulher Foi, amor Só homem, amor Falta um minuto Peraí, amor Peraí, essa Não, não tem o jogo certo Max, fala pra mim Não tinha uma mulher no jogo Não tinha não, amor Amor, você vai ficar mentindo pra mim? Só homem, amor Amor, para de mentir Eu vou te ligar Só porra nessa televisão Ah, lá, lá Vai sair o gol, amor Peraí, amor Calma aí Eu vou um dia, tá bom? Com a Vanessa Eu e a Vanessa vamos sozinhas Não, vai todo mundo, amor Vai todo mundo, amor Não quero briga, não Saúde E eu quero ver você feliz Olha como ele fica nervoso Com o jogo de Jesus Cara, eu vou falar pra tua mãe Eu vou falar pra tua mãe Sério Como é que tu fica Com as pernas nervoso Porra, nossas filhas Tão que tá aqui pra ver o nervoso Que tu tá ficando do jogo Meu Deus do céu Que raiva Ó, ó Ei, não bota no chão, não Pode botar aqui no sofá É, amor, peraí, desculpa Não, vai ficar tudo limpinho Desculpa, amor Vamos, vamos, vamos Ai, não quero encher a barriga de pipoca não Que eu vou pro shopping Ai, quero ir pro shopping Meu Deus Pelo amor de Deus Vamos, vamos Vai, vai, vai Tá acabando Vai Meu Deus do céu Se você ficar nervoso assim Parece que é pior Vamos, vamos E ganhe quem merecer Quem tá jogando pro Flamengo? Vamos Vamos Mô, esse é quem? Quem? Oi, amor É o Corinthians, amor É o Corinthians É, amor É, amor É potência Vamos Vai lá, amor Meu Deus Pelo amor de Deus Toca Vira o jogo Em nome de Gido Precisa gritar Vamos Para Mô, quero ir pro shopping Eu vou pro shopping Vem aqui, amor Vem comemorar, amor Mas eu quero ir pro shopping Nós vamos pro shopping sim, amor Vamos pro shopping Primeiro Vamos pro shopping Primeiro a gente vai ali No quarto Vamos de quarto Vamos sim Ó, peraí Vamos Vamos Vamos, eu quero ir pro shopping Vamos Vamos pro shopping Amor, pelo amor de Deus Vamos pro quarto O quarto Eu quero ir pro shopping Vou ver, amor Vamos, vamos Vamos X Vamos Vamos O que é isso?